Olha só, gente, a Receita Federal, ela adiou o prazo para regularização das dívidas aí dos microempreendedores individuais para 30 de setembro. Adai Oliveira, quem tem as informações. Microempreendedores individuais com tributos e obrigações em atraso referentes a 2016 e anos anteriores podem regularizar as dívidas. Por conta da pandemia, a cobrança não inclui os microempreendedores com dívidas mais recentes. Quem não regularizar as pendências serão incluídos na dívida ativa da União. A inscrição acarreta a cobrança judicial dos débitos e perda dos benefícios tributários. No entanto, a inscrição na dívida ativa só vale para dívidas não quitadas que sejam superiores a R$ 1.000. Débitos de quem não aderiu a algum parcelamento em 2021 também não passarão para a cobrança judicial, mesmo em caso de parcelas em atraso ou de desistência da renegociação. Segundo dados da Receita Federal, mais de 4 milhões de microempreendedores individuais estão inadimplentes e eles devem cerca de R$ 5,5 bilhões ao governo, o que representa quase um terço dos R$ 12,4 milhões de microempreendedores individuais registrados no país. Os débitos sob cobrança podem ser consultados no programa gerador do documento de arrecadação do Simples Nacional. O documento de arrecadação para quitar as pendências pode ser gerado tanto pelo site quanto por meio do aplicativo MEI, disponível para celulares Android ou iOS.